bom dia boa tarde boa noite meus amigos olha só maravilhas da natureza essa florzinha é da azedinha é assim que eu conheço essa flor é um trevinho tá vendo eu conheço ele como azedinha e logo logo coloco na descrição o seu nome o mais conhecido e científico valeu deixe seu joinha bom dia boa tarde boa noite é nós estamos juntos deus abençoe a todos